Leandro Gladiador, Dunga, malandriação, só gladiador na arena Por trás de uma grande montanha eu vejo uma arena de guerra Pois me deram uma espada, me deram um escudo e me jogaram aqui nessa terra Uma espada pirografada com a palavra fé Um escudo cravado de força, atitude que me mantém de pé Nem sei quem sou, nem sei quem é que tá comigo Mas sigo em víctu, 30 anos e o aprendizado é o que me faz me sentir mais vivo Não foi leões, foi dragões de asas quebradas pela espada Que me acompanha desde o que sei que vivo a caminhar nessa estrada Espinha em mato, pés calejado, nem sente a dor das perfurações Pé descalço é o que representa um coração de mil orações É inimigo que perde a visão e tropeça nos próprios cadastros São pegadas que são apagadas pra que a trairagem não siga meus passos É dormindo com um olho aberto e o outro também que me mantenho vivo Caminhando sem fazer barulho, mantendo o sexto sentido ativo Em busca do brilho do primeiro raio de sol do amanhecer Perdendo e ganhando batalhas, vivendo uma guerra e a meta é vencer Céu é o limite pra quem vai a lutar Não há escuridão que oferça o brilho no olhar O suor derramado é sinônimo de vitória Os dão no som pra mais forte se levantar Não há vitória sem luta, jogo sem jogador É o mesmo que existe vida sem ar pra respirar Se nasceu na arena pra ser um gladiador Pega sua espada e vai lá lutar Quantas vezes desci pra arena e quebrei um por um, tá ligado? Mesmo com minhas chances pequenas, não saí de lá, um derrotado Lutei, superei, passei por batalhas que você nem imagina Para quando eu subsino o palco não paga simpatia nem comédia na rima Meu nome é gladiador, moleque chavuzo da vila Minha mente é tipo uma bala, destinada a matar racista E ela tá engatilhada, se não quer morrer não bota a cara Eu ando de saco cheio sim, dessas fitas que não se compara Há um ser humano decente, bem consciente de sua postura É contribuir para o muro e sair dessa tristeza profunda É saber enxergar e reconhecer os talentos que existem na quebra É mostrar pra esses safados que nós não abraçam a regra Cavalo indomável, sou livre e posso fazer o que quero Mas diante aos fatos, o povo tá querendo voltar em saca zero Como podem ser burros, apoiar um otário anti-progresso Que tem uma mente assassina e nós estamos na mira desse regresso Céu é o limite pra quem vai a lutar Não há escuridão que ofusca o brilho no olhar Sua derramada é sinônimo de vitória Aos dão do som pra mais forte se levantar Não há vitória sem luta, jogo sem jogador É o mesmo que existe vida sem ar pra respirar Se nasceu na arena pra ser um gladiador Pega sua espada e vai lá lutar Céu é o limite pra quem vai a lutar Não há escuridão que ofusca o brilho no olhar O suor derramada é sinônimo de vitória Aos dão do som pra mais forte se levantar Salve, salve, família Leandro Gladiador, tamo aqui na Universidade, certo? Certo Aqui no... Espaço A aqui, certo? Aqui nem faz o axê, ali ou assim Meu parceiro Dunga Direto de Conceição, pras ruas de UBA Tamo aqui pegando imagens pro clipe Gladiadores Tamo com os parceiros aqui Natan, Kenin, a senhora, certo? Tamo aqui pegando umas imagens aqui na Univerde Tamo aqui pegando umas imagens aqui na Univerde Tamo aqui pegando umas imagens aqui na Univerde